Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, eu estou em uma das regiões mais belas da cidade de São Paulo, próximo da Praça Charles Miller, Zona Oeste da capital, viemos acompanhar mais uma etapa de atualizações da futura estação FAP Pacaembu e também possivelmente a futura estação PUC Cardoso de Almeida. Hoje, dia 27 de maio de 2023, agora são exatamente 14 horas e 8 minutos nesse dia ensolarado, mais uma etapa de atualizações nas obras da linha 6 Laranja, pessoal. A gente já percebe que houve algumas mudanças e avanços, principalmente nessa parte aqui, vocês vão perceber isso. Olha que interessante, vocês viram o lado da FAP que tem um acesso e essa é a outra parte aqui que tem aquela plataforma que na última atualização a gente apontou que eles estavam construindo essa plataforma e hoje vemos aí a sua real finalidade que é a ligação do acesso do túnel, que vai ligar com a outra área do túnel, do poço, perdão, na parte principal ali próximo de um condomínio e também na parte superior tem mais um outro acesso que eles estão preparando. Aqui o que nós vemos nessa imagem? Já a preparação da estruturação da parede em definitivo, aquela parede mais espessa, a colocação de mantas subindo mais na parte superior. A gente já consegue identificar o guindaste, né? Que tem aquele poço nessa formatação, no formato oval, né? Lembrando para vocês que a metodologia escolhida de escalações da futura estação FAP é a metodologia, é o NATM, o tradicional, como a gente já consegue ver nas imagens, né? Vai ter essa profundidade de 58 metros, é uma profundidade considerável, se formos levar em consideração, né? O relevo aqui das proximidades, é uma parte mais alta. Os trabalhos na linha 6 laranja vêm evoluindo a cada dia e não podia perder essa oportunidade. Fica atento aí que o próximo vídeo possivelmente vocês vão ver algo relacionado às obras do estádio do Pacaembu que vocês vêm acompanhando aqui. Pessoal, olha que interessante que lá próximo da máquina tem a saída do túnel, né? Se a gente não conseguir pegar com mais detalhes aqui, na parte superior a gente vai destacar para vocês o que vemos, pessoal, nessa imagem que aqui, nessa localidade, né? nas escavações aqui, está dando um pouco de água. Eles estão usando, parece que fazendo esse bombeamento para retirar essas águas conforme vão escavando, né? Isso já é uma metodologia já bem conhecida e utilizada em obras nesse formato. E mais à frente, mais acima, tem aquela outra área em Itapume que tinha uma árvore gigante, né? Vocês lembram, né? A gente vê que tem essa outra parte aqui de possivelmente o acesso para a estação Fábio Fábio Caimbu. Peço para que vocês deixem o like, pessoal. Isso ajuda, bom, é bastante aqui o crescimento e divulgação do nosso trabalho. Você que está chegando agora no canal, mas ainda não se inscreveu, mas já acompanha, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, porque dessa forma, além de receber as notificações, você está ajudando a alavancar o nosso trabalho aqui. Vemos ali que eles estão utilizando a área superior, mas para a colocação de materiais. Girando aqui, pessoal, vocês vão perceber, olha, as duas áreas, né? Vou destacar ali para que vocês vejam a saída, a desligação dos dois túneis. Vocês viram? Interessante como o trabalho evoluiu e repara, em comparação com a nossa última atualização, essa linha 6 Laranja vai ser um grande adicional na cidade de São Paulo, porque ela liga aí as principais faculdades também e dois hospitais, assim como a gente já trouxe aqui no canal, o Hospital Brasilândia e o Hospital Itaberaba, que fica mais na parte noroeste da cidade. Aqui a gente vê, no lado da direita, o prédio da FAAP e a reunião ali dos funcionários da CIO. Chegando mais próximo da Praça Charles Miller, a gente já consegue ver o VSE Pacaembu, pessoal, que já tem todo esse preparativo do Imbó, que já todo esse trabalho vem seguindo aí esse ritmo interessante. A gente não vai focar muito aqui, porque esse trabalho já destacamos e ele não dá para pegar muitos detalhes, mas vamos subir no sentido da estação. Passando pelo bairro Pacaembu, agora a gente segue no sentido Perdizes, pessoal. Aqui tem a poucos metros também, mais abaixo, fica após a estação que está sendo construída, a estação PUC Cardoso de Almeida, tem a estação Perdizes, que fica bem próximo da arena do Allianz Parque. Você vê que as proximidades entre o Pacaembu, a Praça Charles Miller e o Allianz Parque aí é em torno de, eu acredito, de 4 a 5 quilômetros. Eu não fiz essa medição, mas eu prometo é que na próxima atualização a gente vai tentar aí identificar para passar a distância exata para vocês. Bem atrás dessa edificação, desse condomínio, fica a construção da futura estação PUC Cardoso de Almeida, que segue também a mesma metodologia de escavação da estação FAP Pacarampu, o NATM, e aqui vai ter 3 metros a mais de profundidade, ou seja, 61 metros de profundidade. Pessoal, eu vou destacar para vocês onde fica a PUC, para que vocês vejam como é bem próximo. Essa estação vai atender bem, vocês viram aí para quem se desloca tanto para a PUC como para a FAAP, para a Caembu vai ficar bem próximo uma da outra, vocês viram aí que eu me desloquei no drone aqui, a gente já vê a parede até a metade, a estruturação final, vemos esse movimento e também já conseguimos identificar preparativos do IBOC, pessoal. O trabalho vem a todo vapor como vocês estão vendo. E lá do outro lado da rua fica outra área de acesso para a estação, uma ligação para quem vem do outro lado da avenida ter a utilização do acesso principal para a área da estação PUC Cardoso de Almeida, que acredito vai beneficiar milhares de pessoas anualmente. Descendo a rua direto, tem todo esse trabalho que está sendo executado aqui, bem no meio dessas edificações onde a gente consegue ver as árvores, fica ali o prédio da PUC Cardoso de Almeida e essa imagem linda aqui da região de Perdizes contrastando com esse belo dia hoje ensolarado. Beleza, pessoal? A gente encerra o vídeo por aqui, trouxemos as duas estações, o trabalho como segue, breve tem atualizações das obras do estádio do Pacaembu para que vocês vejam, deixe um abraço e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!